Hora do futebol e o Fluminense foi goleado pelo Atlético Paranaense por 4 a 1. Tiago Carvalho. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Aqui no estádio Raulino de Oliveira, com frio de 14 graus em volta redonda, o Fluminense foi goleado pelo Atlético Paranaense por 4 a 1. O tricolor começou jogando melhor e o Fred abriu o placar com um minuto de jogo. Com essa bola na rede, inclusive, o atacante chegou a 153 gols na história do Campeonato Brasileiro, se tornando o terceiro maior goleador da competição ao lado do Edmundo. Mas o dia não era do Fluminense. O Atlético Paranaense empatou ainda no primeiro tempo com o Richard, ex-jogador tricolor. Já na etapa final, o Vitinho virou o jogo para o Atlético Paranaense. O Zé Ivaldo fez o terceiro gol e já nos acréscimos, o Nicão fechou a vitória por 4 a 1. Com essa derrota, o Fluminense chega a quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro.